Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Comigo, Tuka Davis, estamos a jogar Aerotrack Simulator. Estamos em single player, mas não se preocupem que isto ainda vai acabar em multiplayer hoje. Eu estou só aqui no single player, primeiro porque queria ver como é que andavam aqui as coisas e segundo porque alguém me disse podes comprar o Volvo FK16 e a resposta é sim, Dark TMT, acho que é assim. Acho que é assim que sim, espero não te fazer o nome errado. Ah, posso comprar? Sim senhora, e é isso mesmo que a gente vai fazer aqui. Eu não comprei multiplayer porque eu não sei porque, mas as compras de caminhões no multiplayer para mim aparecem bugadas volta a volta e meia. Não sei. Por isso vamos comprar aqui o nosso caminhão, o nosso Volvo FK16. Eu acho que há dois. Há um Globetrotter e há um FK16 clássico. E depois lá, vamos gastar dinheirinho assim em coiscas e tal, não é? Tem que ser, acho que cá estamos no standard. Olha, este tem, se é o tal, 700 e... Qual aqui é? 700 cavalos. Ui, que cor bonita, vou te contar. Então este é qual? FK16 clássico, depois temos aqui o FK16 clássico, Globetrotter, bom. Só 600 cavalos. Eu sinceramente não sei qual é que é melhor, se é este, se é este. De resto, temos este FH, só. E temos este FH16 clássico, 4x2, que é o Slipper. Por isso eu não sei qual deles é que ele quer que eu compre, mas eu vou comprar. Eu acho que a gente vai comprar o Globetrotter, não? Tem cada coisinha ali em cima e tal. Não sei se é melhor, se não vamos... Mas já se dá para mudar o motor disto para 700, ou não? Cabines, não. Se quiser esta cabine assim, toda é XPTO, não é? Já vai com 170 mil. O 624, não, o 626, com alguma coisa ali, está-se bem. Dá para mudar, não para 700, 750 cavalos. Está-se bem. Aqui está-se. Aqui vamos pôr aqui o exclusivo. Aqui com o GPS e tal, está bonito. As pinturas, nós não vamos mudar, porque depois vamos mudar quando tivermos aí o multiplayer. O que mais é que a gente pode pôr aqui? Vamos lá ver aqui, grelha. Grelha é que nós temos só pôr aqui. Não gosto, não gosto. Mais ou menos. Está melhor. Não tem muitas grelhas, não tem muitas grelhas, não. Mas pronto, vai lá. A gente vai... Hum, não gosta, não gosta, não. Mieca. Estou aqui a tentar ver uma grelha, mas pessoal, desespero é medo. Não faço, nem uma ideia de qual é que a gente vai pôr. Se calhar vamos pôr esta que tem um boi de luzes. Bora. Vamos pôr aqui a luzes redondas. Ou as cromones, cromones, cromones. Ou as lomar marques. O lomar cromo, se calhar. Já. Já vai com 150 mil. E... Tem retoma? Nem sei se tem retoma, se não tem retoma. Mas não, deve ter, deve ter, deve ter, deve ter que, deve poder levar a cotada. Por isso. A ver se a gente consegue. A ver se a gente consegue, não é? Por aqui as lomans. Mais uma. Mais uma. Já só faltam duas. Eu acho que isto vai ficar a boi da... Capaz que fica a fuleiro. Ih, isto é muita fuleiro. Isto é muita fuleiro, pessoal. Ih, muito fuleiro, mano. Ah, onde é que está as grelhas? Está aqui. Ah, grelha. Vamos tirar daqui a grelha. Não gosto. Gosto mais desta assim. Está mais... Mais simples, se calhar. Já? Pessoal, fico à espera da vossa opinião em relação às grelhas. Mas, isto para mim é muito complicado. Com o espelho frontal de série. Sim, podes remover o espelho frontal de série. Isto não me interessa. Ah, não, não. Não, não. Ah, talvez. Talvez. Talvez, talvez. Vamos ver aqui em cima. O que é que eles estão para pôr aqui em cima? Vamos pôr esta. Vamos achar aqui mais coisas de coisa e tal. Não, não. Dá para pôr aqui a... Screamer. Tone. Onde é que fica o tone aqui? Não consigo ver aqui o tone. Não, lá de mim. Está ali, está ali, está ali no cantinho. Ok. Vamos pôr aqui mais umas... Lummer marks. Da de cima. Opa. Não é que... Eu não sei para que é que o gajo vem aqui as luzes. É mesmo só para fazer... Ah, espera. Estas são as de baixo. Estas são as de cima. Nós estávamos a pôr só em baixo. Não estou a perceber. Não estou a perceber. Onde é que a gente vai? Já está em cima. Oi. Aqui. Assim. E... Estou assim. Ok. E agora aqui em baixo... Está a faltar aqui. E estava a faltar aqui. E estava a faltar aqui, não é? Vamos ver... Eu não sei se... Sinceramente... Eu não tenho jeitinho para isto. Ou então... Qual é a coisa que me está a falhar aqui. Para não ir um Tone, não? Não queres pôr aí um Tone? Não põe-as aí um Tone. Põe um Screamer. Ou um Screamer. Já. E um Screamer deste lado. Ou... Buy and Fire. Ou este. Vamos pôr este aqui. Eu ainda estou aqui na dúvida em relação a... Em relação a esta parte aqui... Ainda não me convenceu. Ainda não me convenceu esta grelha. Não. Aqui. E aqui. Mas tem que levar ali. Temos que pôr ali qualquer coisa, pessoal. Vamos pôr ali qualquer coisa. Porque... Senão fica mal. Se faz assim. Mais simples. Senão... E eu continuo a querer pôr este aqui. Fica mais giro, não é? Vamos pôr assim. Pronto. Ok. Ya. Acho que... Suficiente está para já. Se a gente der a retorno a 48 mil, eu fico a 196 mil para pagar. E isto ia ser o nosso caminhão novo. Pois ainda vamos ter que... Ainda vamos ter que o pintar. Ok. Está feito. Agora já não há nada a fazer. Vai. Sai. Deixa cá mostrar... Não está mal. Está mal. Hehehe. Hehehe. Luzes? Não. Sinal de luzes? Não. Ah, peraí que ele já está com as luzes ligadas. Não. Não sei que está com as luzes ligadas. Nada de especial. Ligar o beacon. Pronto. Pessoal, já compramos o FH16. Vamos então agora até ao nosso multiplayer. Ver o que é que é lá para a gente. Temos de volta pessoal. Vamos lá escolher aqui o trabalhinho rápido antes que a gente esteja aqui cados por estar quietos e não estar a fazer nada. Foi teste de trabalho. O que é que nós temos aqui? Ah, isto está com distância curta. Peraí, vamos pôr isto aqui com... Acho que é sim. Preço. Ui, não sei o que é que se passa aqui com... Não. Partir daqui. Paris Lilo. Isto também dá pouco. Ah, está ao contrário. Peraí. Preço. Paris Gdansk. Temasiado comprido. Temos de escrever aqui distâncias. Vamos lá começar aqui pela última. Paris Lilo. Temasiado curto. Metz, não. Londres, também não. Isto vai nos levar para Colne. Mas até Colne. Parece-me bem, Colne. 15 mil. Não trazia nada a fazer 15 mil só. O que é que nós temos aí mais? Basta nos ver para Gdansk. 64 mil. Desculpe-me aqui. Isto depois vai dar 50 mil episódios. Isto depois deixa de ter graça. E apa, isto para Aberdeen é muito engraçado. Por acaso parecia-me bem. Bremen. 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 Bremen já não está mal. Pronto. É 45 por quilómetro. Por acaso. Também devemos ver aqui o preço por distância. Para baixo. Então ainda agora tínhamos aí o... Tínhamos aí um Aberdeen. Porque agora disse assim... Ah, deve estar aqui no princípio. Olha, é mesmo isto. Este é até o que paga melhor. É mesmo isto. Material de Pirotécnico. O paraíso Bremen. Bora lá. Bora lá. Temos que parar aí numa... Numa loja qualquer. Eu acho que agora vou poder apagar aqui... Tirar daqui o coiso. Não. Olha, F4. Temos que ligar as luzes. Porque... Eu gosto de andar com as minhas luzes ligadas. Luzes auxiliares. Todas. Tudo ligado. Tirar daqui isto. Isto. Exatamente. Está aqui um gajo qualquer. Nós estamos em Uncollision Zones. Ou seja, como for é preciso ter... Olha, a gente vai para onde? Acho que a gente vai para aquele lado, não? Ui. Ui, arranca bem. Mas também não tem carga, não é? Eu vejo se eu consigo ver alguma coisa naquele GPS. Porque vê-se pouco. Aqui. Não é que eu não gosto daquele GPS ali em cima, mas... Hum, vamos ver. Onde é que há aqui uma oficina? Há aqui uma oficina aqui à esquerda. Bora virar aqui à esquerda já. Há outra coisa. Eu tenho... Eu ajustei aqui as definições do... É já aqui a oficina? Acho que sim. É. Eu ajustei aqui as definições do volante, por isso isto hoje vai ser um bocado estranho. Por assim dizer. Caminho ao novo. Alterações novas. Vamos lá ver se já consegue... Enter. Vamos lá. Pinturas. O que é que a gente tem aqui? O bocinto com o pintor. O soltar-se ao bocinto com esta pintura, por favor. Pinturas de... Caracaca. Não, não. Não, não. I like it. Não sequer vou mexer mais. Para não? Vou mexer mais para não. Porque as outras pinturas já eram fixe se um gajo tivesse aqui para perder tempo a mudar cores e tal. Estas são as especiais do coisa. Não gosto desta branquinha aqui assim. Está-se bem, está-se bem, está-se bem. É mesmo esta. É mesmo esta. Confirma a apetite. Olha a Sword. O admin. Está aí online. Vai começar aqui a cá pessoal. Lá-se bem. Deste não desquique... Deste não desquique a nós, não é? Deste não desquique a ver aqui as definições, opções, jogo, não é jogo, é controles. Controles. Roda automática simples, potativa, está-da. 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 Mas estamos a dizer, tive aqui a tirar aqui as cenas no... Não, 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 não. Deixando vai poder virar aqui... Podemos. Ah, tive aqui a alterar aqui as alterações... Fazer aqui umas alterações-itens. Oi. No... Nos controles. Nos controles, neste caso, no volante. E ele... Deve-me estar a habituar à sensibilidade da coisa. Então supostamente vai já virar aqui. Oi. Oi. Além das definições novas do volante, temos uma cadeira nova e também não me habituai à cadeira, por assim dizer, porque a outra era mais baixa, esta dá para regular, mas não interessa nada, aranda que a gente vai, vai já aqui à frente, passar aqui, acho que é já aqui, bora lá, bora lá apanhar aqui a nossa primeira carga e experimentar o nosso, o nosso volvo FH16 Globetrotter, ver como é que isto funciona, enter, tenho certeza que não vais chegar ao destino hoje, mas não faz mal, fica já para o próximo episódio, ah, quando é que é a nossa carga, é esta aqui, eu não gosto do barulho do arrancar deste caminhão, e quem já me conhece já sabe que eu sou fã da Scania, não é, fã incondicional da Scania, mas pronto, a gente não tem que dar uma hipótese, às outras marcas também. Ui, aqui vamos nós, aqui vamos nós e agora vamos girar aqui à esquerda, não vê ninguém vem daí, vem agando ali, não vê ninguém, ui, sempre em frente, e depois dá-lhe mais ui, pequenos breaks, arranca bem, aproveitem isso, vamos ter essa vantagem, arranca bem, não sei se arranca melhor que a Scania, mas isso era uma questão de pôr uma Scania aqui ao lado do volvo e experimentar a ver quem é que arrancava primeiro, nas mismas condições, com a mesma carga, quem é que arrancava primeiro, mas eu acho que o volvo era capaz de arrancar um bocadinho melhor do que a Scania. Bem, deixamos de caminhões, no último episódio eu falei-vos do comboio da Eurotrans, ok pessoal, no qual eu participei, não gravei, eu vou tentar gravar este fim de semana, vai haver novo comboio, já lá, já iríamos, estou a pensar a ver se tenho hipóteses para gravar ou não, não sei, vai depender da hora, vai depender da hora do momento e da disposição, quem é que vai estar ali a fazer parada no meio do nada, já andavas, não? É isso, ora, passa-se a ser muitos sinais, mas depois já sigas muito tempo online, estamos a falar do comboio da Eurotrans, foi muito, foi muito, foi muito fixe, estava lá o pessoal muito, muito anos, não sei quantos, estava lá o Farinha, estava lá o Matias, grande abraço aí para o pessoal, foi muito louco e eu por acaso curtia bem bem este, eu sei que estamos em On Collegions Ones, mas mesmo assim, este Multiplayer às vezes, atrofia mesmo, atrofia de caraças. Estava lá, estava a dizer, estava lá o sal muito porreiro e aparentemente este sábado temos novo comboio, organizado também pela Eurotrans, por isso, se querem saber mais sobre o comboio, tem bom remédio, facebook barra Eurotrans, é fácil, vão lá, vem lá, tive a ferro perdido na não, obrigado, passei por lá, vejam, vejam o que é que se passa, está marcado novamente para as nove e meia, eu não sei qual é que é, qual é que é a carga, nem qual é que é o destino, não sei onde é que a gente, não deixa lá me amo, pois eu também, sabes, haha, não sei qual é a carga, nem qual é que é o destino, e tínhamos logo começar com uma, com uma curva contra curva, que ainda me estou a habituar aqui aos comandos da coisa, vamos começar logo com coisas assim muito complicadas, achar, pá, este gajo está-me aqui e está-me a fazer confusável, porque aqui por causa a gente sai do Non Collegion Zone e o gajo a dar assim kicks para trás, vai-me dar dano no meu caminhão, de certeza. para trás, vai-me dar dano no meu caminhão, de certeza. Por isso, Slazi, anda lá para a frente. Curtirem aqui a nossa vizinha nova. Vais-te embora? É que se vais embora, desaparece. Ótimo, obrigado. O Slazi... O Slazi ouviu-nos... O Slazi ouviu-nos, fantástico. Está para aí alguém a apitar? Eu estou aqui a tentar ver aqui no mapa o que é que... O que é que se passa? Ui... Nós temos que ir com mais calma... Temos que ir com mais calma porque nós estamos no multiplayer e... Isto não é nenhuma pista de corridas. E depois o pessoal... E depois o pessoal... Eu estou ali a... Estava a olhar para os sets. Nada de... Nada de interessante, não vale a pena voltarem atrás. Que não é nada de interesse. Mas... Estou a dizer, isto é multiplayer e... Seja tendo a dar efeitos malucos... Em sets de velocidade basicamente... Provocar acidentes e tal... Acabamos quicados... E... Com alguma lógica... Com alguma razão... Vamos ver com a sensibilidade deste volante... Eu não consigo fazer estas curvas em condições agora... Pelo menos até me habituar... Mas se eu tenho que me habituar... E vão me... E vão me habituar... Que é isso que... É isso que manda a lei, não é? Hum... Hum... Por isso pessoal... Não se esqueçam este... Sábado... Às nove e meia da noite... Mais uma vez... Eu não sei qual é a carga... Não sei qual é que é o destino... Só sei que é... Eurotrans... E que é... Às nove e meia da noite... O que é que se passa com aquele gajo? De vez em... Segunda... Em segunda faixa... A querer ultrapassar tudo e todos... Porque... Posso saber? Porque és melhor que toda a gente, não é? Espeta-te lá à frente... Espeta-te aí à frente... Espeta-te... Também que raio de nome é aquele? XXW-E3D... Por favor... My God... Sejam um bocadinho originais, não? Que porcaria de estrada que a gente foi apanhar... Estou mesmo... Estou mesmo lixado com isto... Hum... Mais uma curva Z... Daquelas estranhas... Por pouco não apanhámos aqui o comboio a passar... Aquele gajo está a sair embora para trás... Oh... Amigo... Ya... Para a tua faixa... Obrigado... Muito obrigado... E hoje pessoal... Sabem que mais é o que acontece hoje? Hoje... Arranca o campeonato do mundo... No Brasil... É verdade... Para quem não sabe... O campeonato do mundo só ocorre a cada 4 anos... E o Brasil fica ali na América do Sul... Vão ver... Arranca hoje o campeonato do mundo do Brasil... Vai contar com a presença da nossa grande seleção nacional... E eu tenho... Eu tenho uma questão... Tenho uma questão para vocês... Não é... Eu não quero saber... Até onde é que a gente chega... Eu quero saber o que é que vocês acham... Passamos ou não passamos a fase de grupos... Eu acho que isso era... Era o mínimo que a gente devia fazer... Era passar a fase de grupos... De preferência em primeiro lugar... Não era? Preferência em primeiro lugar... E começar já na próxima terça-feira... Segunda-feira... Não é terça... Acho que o nosso jogo é terça... É segunda-feira... E... Começar logo... Com uma vitória sobre a Alemanha... Não era? Isso é que era... Fabulástico... Perdão... Estás perdoado amigo... Estás perdoado... Não me preocupes... Estás perdoado... Isso é que era muito fantástico... Apesar de que... Vai ser difícil... Não é? Mas... Era uma boa maneira de começarmos o campeonato do mundo... Não concordam comigo? Hoje... Acontece... Ou seja... Às 11 da noite... Para mim... Para vocês... Deve ser para aí... Às 9 da noite... Talvez... Acontece... O Brasil Croácia... Que é... Que vai dar o pontapé de saída... Do campeonato do mundo... Por isso... Se vocês gostam de... De futebol... Tanto como gostam de... Aerotrack... Quando acabarem de ver aqui o meu vídeo... Vai ser mais ou menos... Às 8 da noite... Não é? Não se esqueçam de ir ver... Não se esqueçam de ir ver... O Brasil Croácia... Deve ser um jogo interessantíssimo... E... Principalmente que o Brasil só a jogar em casa... E porque a Croácia... Até tem uma... Até tem uma equipa... Costuma ter uma equipa... Uma equipa interessante... E eu continuo a não me dar... Com isto... Continuo a não me dar com isto... Mas... Vou-me habituar... Eu vou-me habituar... Pessoal... Outra coisa... Eu sei que... Eu sei... Claro que sei... Normal que eu seiba... Não houve vídeo na... Este é o primeiro vídeo da semana... Costuma haver dois... Costuma haver dois episódios de Aerotrack por semana... Mas a questão é que o episódio de segunda-feira é... Eu considero o episódio de segunda-feira um episódio de bónus... E a verdade é que... Se eu não tiver tempo... Ou se tiver que comprometer alguma coisa... Normalmente comprometo os episódios de... Os chamados episódios de bónus... Ou os meus vídeos de bónus... Que... Que é suposto sair à segunda e à terça... Que é o... O estilo grave também sair à terça-feira... Também é um episódio de... De bónus... Ah... E o do Aerotrack... A mesma coisa... O que se passa aqui... Vamos lá pagar uma portagizita... Menos... Um pouquinho mais à frente... Ok... Ora... Acho que é este aqui... É este mesmo... Eu estou aqui a tentar ajudar... Mas a cadeira passa a vida a fugir... Hum... Não gosto desta vizira... Temos que mudar esta vizira... Coisas párvores... Oh my god... Oh my god... Ah... Tentar ver o que é que se passa aqui... Ou seja... Vamos passar a ponte e depois vamos voltar à esquerda... A seguir... A seguir... E vamos entrar aqui na autoestrada... Vamos entrar aqui na autoestrada pessoal... E... Aquilo que eu vou fazer para já... É dar... Um... Um corte... Neste... Neste... Neste vídeo de hoje... Porque... Para que é que paraste do caminhão? Olha... Aquele gajo ali atrás... Parece que... Que se matava por minha causa... Desculpa lá... Peço desculpa... Espero que não tenhas magoado... Mas... Se não viesses muito em cima de mim... Não tinhas... Não tinhas problemas nenhum... Sabes? Tens que manter a distância... Que é para poderes travar em segurança... Ah... Pessoal... Eu estava a dizer... Vamos chegar... Estamos aí a rondar... Os 25 minutos de vídeo... Por causa que... Tivemos que comprar o caminhão... E não sei quantos... Mas entretanto... Mas o gajo até conduz bem... Viram? O gajo conduz bem... Bem... Estou a curtir bem... A tua condição amigo... Curti bem bem... A tua condição... Deve ser o lago... Não é? É o lago... É o Bruninho... Oh Bruninho... Boa condição... Curti... Olha o Bruninho... Vai parar aí... Vem parar ao pé da gente... Oh não... Se calhar lembra-se que... Precisava de gasolina... Então vem... Faz aí uma marcha atrás... Na autoestrada... Bruninho... Então curti bem bem... E também curti bem... Deste vídeo pessoal... Por isso... Obrigado pela companhia... Mais uma vez... Se é a primeira vez... Estão a assistir um vídeo... Aqui no canal do YouTube... Não se esqueçam de subscrever... Não se esqueçam também... De deixar o like... Favorito... E partilhar... Porque isso ajuda o imenso... O canal a crescer... E eu não tenho razões de queixo... Do vosso apoio... Tem sido fenomenal... E não se esqueçam... De deixarem as vossas opiniões... E o vosso apoio... A seleção nacional... E não se esqueçam também... De não perder o próximo vídeo... De Aerotrack... Talvez na próxima... Segunda-feira... Ou então... Na próxima... Quinta... Tirem disso... A próxima... Beijinhos... E até à próxima... Tirem...